Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, a nossa parte 2 de Pandas. Eu separei algumas coisas aqui legais para a gente debater. Vamos lá, o que é um DataFrame? Um Pandas DataFrame é uma estrutura de dados bidimensional, como uma matriz bidimensional, uma tabela com linhas e colunas. Então, basicamente, uma grande tabela com vários dados, várias colunas, várias linhas. Aqui no nosso exemplo, a gente importa o Pandas como um PD, a gente tem aqui calorias e duração. Ele fala, load data into a data frame object. Então, o DataFrame aqui é um Pandas.DataFrame.Data. Um Data aqui, a gente imprime isso com um print. Então, calorias, nós temos as nossas calorias e a duração, nós temos esses nossos valores de duração. Localizar linha, como eu tinha falado no vídeo anterior, o DataFrame é uma tabela com linhas e colunas. Pandas usa o local atributo para retornar uma ou mais linhas específicas. Então, a gente usa esse ponto lock aqui, né? Então, ó, a gente localiza aqui a linha zero, né? Como calorias e duração. Você pode atribuir mais, pode imprimir mais de uma linha também. Ele também vai, opa, ele também vai te mostrar aí também nessa localização, tá? Lerar arquivo CSV. Uma maneira simples de armazenar grandes conjuntos de dados é usar arquivos CSV, arquivos separados por vírgula. Os arquivos CSV contêm esse texto simples e é um formato bem conhecido que pode ser lido por todos, incluindo o Pandas. Em nossos exemplos, usaremos um arquivo CSV chamado Data.csv. Então, vou dar um, vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês, né? E se deita, tá? Onde é que tá? Aqui. Vou colocar aqui. E, ó, tá aqui na duração, pulso, máximo pulso, calorias, né? Lembrando que é um arquivo separado por vírgulas. Como é que o Pandas vai ver isso, né? Ele vai, a gente já usou o comando pandas.read.csv, né? Esse comandinho aqui. E eu trouxe pra cá pro Google Collab, né? Eu vim aqui, ó, em fazer o upload para o armazenamento da sessão, né? Você vê que um disco tem um tamanho, né? De armazenamento. Trouxe pra cá e mandei ele dar um data.csv. Então, ele imprime dessa forma, né? Ó, duração, pulso, max, pulso, calorias. E esse comando aqui, toString, é que ele imprima todo o data frame. Todo o arquivo CSV. Então, a gente sabe que tem 658 informações. Se você tiver um data frame grande, com muitas linhas, o Pandas retornará apenas as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas, né? O max rows, o número de linhas retornadas, é definido nas configurações de opção do Pandas. Você pode verificar o número máximo de linhas do seu sistema com a pd.options.dc.e.maxrowsinstructions. Então, ó, retornando isso, ele fala que, por padrão, o meu Pandas aqui retorna até 60 linhas. Um ler json. Os conjuntos de Big Data geralmente são armazenados ou extraídos como json. Json é texto simples, mas tem o formato de um objeto e é bastante conhecido no mundo da programação, incluindo o Pandas. Em nossos exemplos, usaremos o arquivo json chamado data.json, né? Então, eu peguei esse arquivo json desse site aqui, o data.json, né? Então, você pode achar facilmente aqui, ó, tem a duração. Tem aqui o nosso arquivo json nessa página web, né? O pulso. O max pulso, né? O máximo. Calorias. Então, tem esse arquivozinho aqui. Então, você pega o link dele e dá um printToString, aí, né? Um data frameToString, pra mostrar totalmente o nosso Pandas, né? Se eu desse só um data frame, você vê que ele não traria tudo, né, ó. Tá vendo? Ele traria as quatro primeiras e as quatro últimas, né? Cinco primeiras, cinco últimas, na verdade. E ele fala aqui, ó, que são 169 linhas e quatro colunas, né? Tá, mas, se você quiser totalmente, você tem que usar o ToString aqui. Json. É um dicionário Python, né? Os objetos de json têm o mesmo formato dos dicionários Python, né? Então, tá aqui, ó, um formato de um json, né? Então, rodando isso aqui, ele vai te mostrar tranquilamente as informações. Visualizando os dados. Um dos métodos mais usados para obter uma visão geral, rápida, do data frame, é o método HEAD, né? Significa cabeçalho. O método HEAD retorna os cabeçalhos em um número especificado de linhas, começando do topo, né? Então, lá no nosso HEAD, né? A gente vai aqui, ó, eu quero o cabeçalho com dez linhas, né? Então, ó, zero, ele começa com zero, tá? O contador, zero até nove. Mas eu quero onze, pra aparecer o dez ali embaixo. Ele vai me retornar até a décima linha aí. Há também o TAIL, para visualizar as últimas linhas do data frame. O método TAIL retorna os cabeçalhos em um número especificado de linhas, começando da parte inferior, né? Aqui é superior, aqui é inferior. Então, ó, ele vai te trazer os cabeçalhos, ó, mais as últimas linhas. Tá vendo? Bom, aqui a gente tem algumas informações sobre os dados. O objeto do data frame possui um método chamado info, que fornece as informações sobre o conjunto de dados. Então, a gente pode dar um data frame.printinfo, né? E ele vai falar, ó, é um pandas.core.frame.dataframe. 169 entradas. Então, começa de zero até 168. Possui quatro colunas. Né? A caloria é um tipo float. Duração, tipo, inteiro, inteiro, inteiro. Float, inteiro. A memória que foi usada, né? Então, tá aí uma parte de você usar aí. Info, se você quiser ver um geral sobre as informações desses dados, tá bom? Bom, pessoal, para esse vídeo é isso, né? Eu te mostrei como você pode carregar um data frame CSV e um data frame expanda, um data frame JSON, né? E também como você fala sobre um pouco da informação do seu data frame, método head, método tail, tá? O que mais? A gente viu também sobre a opção .display.max.rums, né? Lembrando que você pode alterar, tá? Isso aqui. Para que ele... Para que você... Específica, né? Específica, né? O tanto de linhas que ele quer que você imprima, tá? E... Bom, por esse vídeo é isso. E até a próxima. Tchau.